Larissa, você sempre acompanha os eventos de moda? É a primeira vez que eu estou acompanhando, porque é lá em Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, né? E lá não tem uma cena tão forte, tem o Dona Fashion, mas é um evento menor. E o ano passado eu já estava no Rio, mas estava trabalhando tanto. O que te chamou mais a atenção? Ah, eu sou apaixonada por moda, eu acho que ver a sensibilidade, a criatividade dos estilistas é muito bacana. Larissa, você viveu a Maís agora, você se identificou com o personagem em algum aspecto? Claro, claro que sim, imagina, a Maís era uma artista incrível, né? De uma sensibilidade avassaladora. Eu como artista me identifiquei, obviamente, com ela. Eu acho que depois desse trabalho eu saio uma artista melhor. Foi incrível, foi um... em todos os sentidos, assim. Por conhecer essa personalidade, sabe, tão intensa, tão cheia de nuances. É... por me deparar com uma artista que era tão impecável com a sua arte, sabe? Ela era muito verdadeira, é... ela nunca cantou nada que ela não sentiu. Eu acho que os artistas têm que ser verdadeiros com as suas essências, né? Assim, é... a gente tem que dizer aquilo que a gente sente mesmo. Isso é uma coisa que ela fazia muito bem. Você já tá com algum projeto, agora que acabou a minissérie? Não, eu tô contratada pela Globo, mas a gente não conversou ainda sobre nenhum novo projeto. Eu tô com saudade de fazer teatro. É... tenho um interesse em fazer cinema, porque até hoje eu só fiz curta-metragem. Então... mas eu não sei, assim, eu ainda não tenho nada definido. Música Beijo, leitores da Ken! Música 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 Música